Olá, bom dia, eu sou o pastor Nelson Ivan, ex-cabo da Polícia Militar do Estado de Tocantins. Hoje são 16 de 11 de 2019, eu tô aqui no Estado do Pará, na cidade de Jacundá. É, Jacundá! Pega aqui, cinegrafista, aqui nós estamos aqui de frente a unidade de saúde. Aqui já era por pouco, está usufruindo isso aqui. Só que tem mais de oito anos que essa obra é obra grande. Comeram dinheiro e não construíram. Então, aqui no Pará não é diferente lá do Estado de Tocantins. Aqui nós estamos vendo que os políticos não estão nem aí para o povo, querem só votar no bolso. Então, é tempo do povo brasileiro despertar. Nós não podemos mais aceitar tanto roubo, tanta coisa que está errada. Então, é tempo de nós não reeleger mais esses vereadores. Só tem prefeito corrupto porque tem vereadores negligentes. Então, tá aí mais uma vez, não vamos votar nesses prefeitos nem vereadores para reeleger eles. Nós estamos em Jacundá, no Estado do Pará. E aonde chamar a patrulha de mancha-quadrilha, nós vamos lá. Nós estamos na cola de vocês, corruptos do Brasil inteiro. Eu chamo a atenção do Ministério Público para olhar para essa cidade de Jacundá. É muita obra abandonada aqui. Que Deus te dê em dobro o que você desejar para nós, em nome de Jesus. Deus te dê em dobro o que você desejar para nós.